Deixe essa tristeza, Jesus te ama Hoje Ele te chama pra te salvar Largue esse mundo ingrato que só te engana E que te impede de conquistar Vem para o nosso grupo, não seja lento Caleb te espera pra te ajudar Vem conhecer de perto essas maravilhas Só crê que alegria Jesus te dá Vem para o nosso grupo, não seja lento Caleb te espera pra te ajudar Vem conhecer de perto essas maravilhas Só crê que alegria Jesus te dá Deixa essa tristeza, Jesus te ama Hoje Ele te chama pra te salvar Deixa esse mundo ingrato que só te engana E que te impede de prosperar Vem para o nosso grupo, não seja lento Caleb te espera pra te ajudar Vem conhecer de perto essas maravilhas Só crê que alegria Jesus te dá Vem para o nosso grupo, não seja lento Aleluia Aleluia gudeInto Se inscreva no canal